Fala galera, dê um joinha, se inscreva no canal e bora pro vídeo mas assim ó é caralho o mítico tá mexendo um caminhão truta é que é o exibicionismo né sim verdade que é mais seguro pras meninas homens trans pra quem quiser estar no exibicionismo dentro da plataforma e é mais seguro para é ótimo ótimo para o conteúdo ótimo tá vendo aí se estão ouvindo essa porra tá chegando para galera para vocês verem que está cagando que os caras estão trabalhando mas a gente quer valorizar o trabalho dos caras e não vai lá pedir para parar porque a gente tá gravando porque seria tipo a gente tem um direito de fazer isso e o nosso direito acaba quando um começa o direito dos outros né caralho moleque conclui o que é uma hora para ver e eu gosto quando a menina tá às vezes numa naturalidade ali do tipo qual seria a naturalidade sei lá tá eu paguei eu paguei por uma menina que tava tipo assistindo a filme lavando louça na cozinha e tal com os cachorrinhos brincando assim mordendo a canela dela e eu falei eu não sei como é que eu te explico isso mas a porra me deu tesão e aí e aí e aí e aí e aí